Oi pessoal, agora a gente está numa época muito importante do ano, quando a gente pensa em questões orçamentárias, porque é a época que a lei orçamentária anual, a LOA, está sendo discutida na Câmara dos Vereadores, a LOA é formulada pelo Poder Executivo, pelo Prefeito, pelo Governador ou pelo Presidente da República e agora ele está sendo, essa época é a época que ele passa para aprovação no Poder Legislativo, para discussão e aprovação no Poder Legislativo. Então, agora se você quiser garantir recurso para a biblioteca do seu município, esse é o momento para você ir conversar com o seu vereador ou com o grupo de vereadores que você considere que seja simpatizante à causa das bibliotecas e aí o que você tem que fazer especificamente é chegar nele e pedir para que ele consiga inserir na Lei Orçamentária Anual para 2015, para que ele consiga inserir algumas rúbricas orçamentárias, algumas verbas que garantam a sustentabilidade da biblioteca para o próximo ano e isso certamente vai ser muito importante para você e para o seu município.